Fala meus queridos cipá, meus queridos, estamos aí pra mais um vídeo trazendo aqui Dragon Quest Que é um jogo de celular, então tipo, eu não sou tão fã assim de jogos de celular Então eu tô usando um aplicativo qualquer aqui que eu achei pra gravar O bom é que meu celular, acho que ele é um pouquinho bom Não sei se aparecer as mensagens minhas, velho, do meu WhatsApp Mas se aparecer eu não posso fazer nada Então vamos lá, eu tô gravando aqui, não sei se vocês estão vendo Apareceu mais uma Eu não sei se vocês estão vendo minha hora, eu não sei o que vocês estão assistindo Mas, vamos lá, eu tô gravando a meia-noite de 38 Dia de carnaval, dia 25, acabou de sair esse jogo Então eu posso criar uma menina e um menino Eu vou criar um menino Vou criar esse menino aqui Vamos customizar Deixa eu só rapidinho Meu WhatsApp tá aqui no computador, então Tá, deixa eu ver, cadê o que tem que ter que ver? Beleza, eu vou lá Ah, é daorinha Esse aqui é daorinha, mas esse cabelinho atrás aqui não favorece Gostei desse aqui, deixa eu ver Dá uma olhinha também Dá uma olhinha também Nossa Esse aqui é brasileiro Tá, beleza Eu pedi um tempo ali Então vamos lá Vamos colocar a cor Nossa, mano, o problema é que aqui pelo menos na minha casa tem uns bichinhos muito chato Chato, muito chato mesmo Não sei se foi eles que ficaram meu olho enquanto eu tava dormindo, provavelmente Tá, não sei o que que é isso Ah, lembrando Eu ainda tô baixando 3 gigas Em background Do jogo Eu tava jogando na Monster Hunter Se pá, depois eu gravo um vídeo Eu tô apertando aqui um monte de vezes Normalmente eu espero o jogo acabar de baixar Pra aí sim jogar Porque eu não quero chegar no momento que travar Mas O que eu pretendo fazer é o que? Eu pretendo gravar esse vídeo Aí enquanto eu edito eu deixo meu celular baixando o jogo Né? Meu celular realmente eu acho ele muito bacaninha Muito bom mesmo pra jogar jogo Não, pra jogar calculador Não, pra jogar calculador Não, pra jogar calculador Caraca, mano, você demora muito Eu vou pedir pra vocês ignorar Mensagens que vocês não devem ser ignoradas É foda com a discussão Eu vou receber a mensagem de menina Momento, acho que é Mas tipo assim Eu Não sou realmente muito fã de jogo de celular Entendeu? Teve uma época que eu tava sem computador Que eu tinha colocado ele pro conceito E ficou lá um tempão E aí Eu Fico jogando um jogo do Final Fantasy Dissidia Se eu não me engano Dissidia Omnia Entrei assim Provavelmente não é esse Vamos lá Tá Falou que eu posso encontrar monstros Ah tá Isso aqui tá treta Porque é muito parecido com o Final Fantasy Que eu joguei De celular Nossa, a mesma coisa A gente pede ajuda pra outros jogadores Não é possível que já tem gente nível máximo Porque acabou de começar o jogo Eu não tô conseguindo ir pra baixo Parece que eu só posso mexer com esse aprendiz O que é isso? Ok Então eu tenho Sacral O Sand Ako E Sofia Vamos lá É muito parecido com o Final Fantasy O que é isso? Tobe para ver se é alto Você pode ver se é alto E você colocou no alto Aí você colocou no alto Tá Nossa Eu tô gravando em 720p Nem vi a qualidade que tinha Eu só coloquei essa Ou melhor, já veio com essa Peraí gente Cadê? Deixa ele aqui Vamos lá É, até então tá sendo umas coisas mais automáticas Não tá tendo muita graça Primeira cidade Vamos lá Primeira cidade Eu pei? Eu pei não Nossa coelhinho, você podia calar a boca Você podia calar a sua boca Quer dizer, deixa eu jogar Eu sei, tutorial, mas Esses estrelas blusas Just agora Esses são pontos de aventura Cadê? Seu objetivo é fazer As minhas contas se possíveis E se tornar uma questora 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 Agora Deixe-me invitar você Para minha cidade Eu não sei se o jogo tá travando Porque tá pachando ainda Busch e bazar The beaten heart of Skritto Ah, tu é um Ah, tu é um esquilo Um boto Muita fé Nunca eu ia imaginar isso Eu ia falar um coelho Recebi dinheiro Recebi dinheiro Agora o que você tem Vamos para Look chest brown Hum, não sei como é que é isso Hum, não sei como é que é isso Tem mais três Tem mais três de isso aqui Ah, tu é um escudo Giga, hair e item Ah, são mais de um bala Ganhei uma tiara Uma arma bem top Armadura bem top Genma armor top Ok Será que tu não ganhou mesmo Hum, não sei como é que é isso Não sei como é que é isso Não sei como é que é isso No caso eu quero saber se é random Ou eu posso usar desde já Acho que dá para equipar tudo, hein Deixa eu desligar só meu monitor Que é uma luz que está me atrapalhando Então Tela principal Esses outros dois aqui São quem? Pessoal, let's get you Equipo with weapons in armor You just obtain Ok Vou me equipar Equipar a espada Aumento meu toque Olha Aparece Eu acho isso fabuloso Quando aparece o item Tá Quero saber quando é que vai terminar o tutorial Ah, então Bacana Mano, deixa eu ir Ah, agora apareceu Outro dos dois Ah, deixa eu ver esse cara Tranks Muito parecido com o conteúdo Por que eu estou colocando isso? Por que eu estou colocando isso? Esse menuzinho aqui com os personagens Esse menuzinho aqui com os personagens poderia ser menor para aumentar a tela de gameplay, na moral Nossa, velho Nossa, velho Eu joguei Dragon Quest 11 Demais, velho Nossa senhora Sei lá, 90 horas de jogo Foi o único Dragon Quest que eu terminei Vai ver, foi o único que eu joguei também Já foi pro saco E eu podia jurar que ia dar pra matar Um Pearl Eu tivedo isso Eu tive Um 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 É, até então batei também. 100.000% do máximo, não sei quanto eu estou ganhando de experiência, eu consegui dinheiro que quase que sempre tem, vamos ver o que tem aqui na sua cidade. 100.000% do máximo, eu estou ganhando um sono, quantas horas? Vai dar uma hora da manhã, eu pei, eu pei, eu não sou tanto assim, eu falei né, olha eu, eu não sou tanto de jogar jogo de celular, mas eu estava a fim de gravar um vídeo desse jogo e do Monster Hunter, apesar que o Monster Hunter ele é mais antigo, não é recente. E aí, vamos aqui, aí a gente termina, porque nem sei quanto tempo está de gravação, aí vai pedir para escolher outro time né, Ah, esse aqui parece top. Começo com mais 5 de experiência. Ah, agora entendi para que serve o pão. Vamos lá. Vamos lá. Eu não vou precisar bater 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 Beleza Eu não vou precisar bater Eu não vou precisar bater Eu não estou escrevendo vida não, olha, isso aí é diferente do que eu estou acostumado Tá Stargazer's Temple Temple Chacral B, chacal boneco Não sei o que é B não, porque eu coloquei BR Atomos Awake, all of you Open your eyes It's time The wheels are set in motion As one chapter ends Another is about to begin I sincerely hope you are ready Em meu inglês é daquele night Muahaha Ready, you say Ha This planet is not but a ship of fools Olha Ulte Aniculation is your chosen fate Preparation is futile Your existence is a stain open the universe And so to the master of the Dark Star One One you will pay for with your life Your lives Done I don't like this type of game play Ah, everyone already is on the level of maximum Bota fé Bota fé Bota fé Aquele type of game play Já aconteceu antes Because you're in front of the car You know what you're going to win Ou seja Fico pensando Pra que que ta ali? Chakraubi, there is nothing you need for you Not with those skills at your disposal Anyway Ok Simples trap the triangles To move up and down through the list Of course Now Time to escape No 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 Atac No 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 oi 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 e aí apesar que os equipamentos aqui estão parecendo tão look os equipamentos parecem, não estou falando que é tá mas ele me... eles me... ai peraí eu tirei um do som de ouvido para é melhor para mim mas eles falam para mim... ah fala assim e aí 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 eu acho que ele está batendo eu acho que ele está batendo não e aí 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 pessoal Pessoal, esqueceu de tudo. Caraca, mano, esse esquilinho ficou igual um capeta. Amarrado. Tá. Olha, que isso. Once per day is time for free. Ah, eu posso abrir um já? Uai. Peraí. Alguma coisa aqui é de graça. Eu quero saber o quê. Eu não li. Confesso. Ah, aqui, olha. Uma por dia. Uai. De novo. É melhor do que o outro que eu tava? Dá pra pegar um por dia. Pelo que eu vi. É, um por dia. Então, vamos ver aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu peguei. Eu peguei... Eu peguei... Strain... Ah, tá. Anel do poder, né? De força. Umas paradinhas aqui. Não sei o que que é. Peguei um bônus. Não sei por que também. Mas eu peguei... Peguei... Outra armadura. Eu quero saber se é a armadura que eu peguei melhor que é que eu tô. Não sei como eu vejo isso. Peraí. Eu já tô equip... Pera. Gente, como é que eu sei? Tá, deixa eu ver aqui. Se dá pra equipar. Tá. Então, meus personagens estão assim. Tem um e-mail aqui. Ah, tá. As paradas que eu ganhei. Nossa, eu ganhei 20 mil de din din. 3 mil de... Bacana. Tá. Gente, esse foi o vídeo. É só assim, de início mesmo. E já tá com... 29 minutos de gravação. Acho que tá bom. Muito obrigado, valeu. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.